Estalhado, escola, siga bem com alegria, você quer tirar sua primeira habilitação, vem com a gente, viu? Devagarzinho. Sai da frente! Sai da frente, eu estou estalhado! Falta um braço. Já expliquei a senhora que não tem essa necessidade, solta a embreagem. Calma a boca! Calma a boca, eu mando aqui em mim. Eu expliquei a senhora, rapaz, que ignorância é essa, moça? Boa, vai devagar. Olha o tronco lá atrás, viu? Morreu. Um caio de embreagem, vamos lá daqui, tá pronta? Isso, isso, vai. Boa. Devagar, tranquilo, vai. Neka! 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 Segura a trama! Neka! Neka! A trama! A trama! A trama! Ai! 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 Neka! Neka! Rapaz, o que foi isso? Pelo amor de Jesus, rapaz! Rapaz, pô, desça no carro aí, moça! Pelo amor de Jesus! Meu Deus, bateu o carro! Sai do carro aí, minha filha, vá! Sai desse carro, pelo amor de Deus! Oh, meu Deus! A senhora tá bem? A senhora tá bem? A senhora tá bem? Desça do carro! Desça do carro, desça! Desça do carro! Desça! Você não vai tirar mais habilitação, você tá desabilitada! Por o resto da vida! Por o resto da vida, você não dirige mais nunca com mais carro! Vai embora! Vai! Pra cima, pra cima! Gente, acabei de soltar o vídeo no feed, tá? Quem mais marcar três amigos, quem mais comentar aí marcando, vou fazer aquele velho presentinho de senzão hoje. Então comenta muito, no próximo história eu vou soltar o vídeo. Tchau, tchau!